Música Filha, é melhor você ir lá com ele, porque eu fico muito nervosa no hospital e eu vou acabar atrapalhando em vez de ajudar. Mãe, tudo bem, mãe, eu vou. É que eu tinha marcado com o Jorge ver um cursinho hoje, que o outro que eu vi não me agradou. Seu pai agora é mais importante, filha. Pode deixar que eu explico pro Jorge. É uma barulheira que não dá nem pra dormir. Como se não bastasse essa porcaria de quarto, calor, a cama dura e ainda tem que aturar vocês. Que, 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 falando o tempo inteiro sem parar, todo mundo junto, é um inferno. Sandra, o seu pai passou mal. Tivemos que chamar uma ambulância, ele tá indo pro hospital agora. E você bem que podia ter levantado e ajudado, né? Porque a gente aqui ficou atrapalhada, sem saber o que fazer. Parecia até que ele ia morrer. Do que que é adiantar me levantar? Não sou médica. Graças a Deus você não é médica. Não tem como você ir com o pai no hospital, Sandra. Eu marquei com o Jorge até o cursinho. Que gracinha que você é, não? Hum, fofa. Marcou com o Jorge, é. Já tá pendurada nele, tá? Que que é isso, Sandra? Ele só tá me ajudando. Escuta aqui, ô sua santinha do pauco. Você não se faça de sonsa pra cima de mim, não, tá entendendo? Porque se você se jogar pra cima dele, eu te corto. Tá vendo isso aqui? Eu vou te mostrar. Eu te corto assim, ó. Em pedacinho. Pedacinho assim, ó. Bem pequenininho, sabe? Pedacinho. Ele é meu. Você entende isso? Ele não sabe ainda. Mas é. Você tá me entendendo? Ou não? Filha, vamos, vamos logo lá que o médico tá com pressa. Eu, eu vou assim, sem nada? É, é só pra acompanhar seu pai que ele tá muito nervoso. Depois, depois você volta, então eu levo roupa pra você lá. Vamos, filha, vamos, vai. Vamos. Tudo bem, mãe. Vem. Bom dia. Você também, hein, garoto? Você não tem televisão lá na fazenda, não? Tem sim. Ah, tem? Então por que você deixou a televisão daqui ligada ontem à noite o tempo inteiro alta pra não me deixar dormir, é isso? Tava vendo um filme aí. Ah, tava vendo um filme, tava? Vê se toma jeito, senão eu te ponho pra dormir lá fora.